Música Macaé registrou no mês de julho o pior índice de demissões no interior do estado do Rio de Janeiro Os dados do Ministério do Trabalho revelam que mais de duas mil vagas foram fechadas Esse assunto aqui agora na tela do SBT Cidade, pode rodar Macaé, a capital do petróleo, é a base operacional da Petrobras E sente de perto os reflexos da crise no setor petroleiro Este ano, mais de 5 mil pessoas foram demitidas na região O preço do barril do petróleo, abaixo dos 50 dólares A redução de investimentos da estatal após o envolvimento na operação Lava Jato São fatores que influenciaram a retração Segundo dados do Ministério do Trabalho, Macaé teve o pior índice de demissões No interior do estado do Rio de Janeiro durante o mês de julho A cidade teve queda de 2.600 vagas de trabalho O número já é considerado o pior de todo o ano de 2015 O fim de contratos de grandes empresas com a Petrobras contribuiu para os dados negativos Em julho, por exemplo, 900 empregados de um empreendimento foram demitidos A situação reflete diretamente no comércio da cidade Que somente em agosto teve retração em mais de 8% nas vendas Nós estamos realmente atravessando um momento difícil Mas nada que seja superado pela grandiosidade do nosso comércio A gerente desta loja afirma que vendeu 30% a menos em julho e agosto deste ano Em relação ao ano passado E se continuar assim, vai ter que mexer no quadro de funcionários Manter o quadro eu estou conseguindo Aumentar é que está difícil Não estou conseguindo uma melhora no comércio Para que eu consiga fazer contratação Para Alexandre Fernandes, diretor da agência de trabalho de Macaé O momento é de superar a crise, investir em qualificação profissional Atividades autônomas, profissionais liberais e pequenos negócios O trabalhador precisa entender que é o momento de você se diversificar De você se aperfeiçoar, entendeu? E aí quando não encontra o emprego, o que fazer? É um momento difícil Então a gente precisa realmente criar alternativos O momento é de alternativos Quem viu na perda uma oportunidade de driblar a crise Foi Fernando, de 42 anos Ele trabalhava para uma prestadora de serviços da Petrobras, em Macaé E foi demitido Mas aproveitou o momento, virou autônomo E abriu uma lanchonete no bairro em que mora Se eu não tivesse recebido tempo de casa, fundo de garantia Eu não teria como investir em massa para poder abrir o meu comércio Minha vida melhorou em torno de 50% em relação a quando eu trabalhava empregado Pois é, o Fernando fez do desemprego uma oportunidade de abrir o próprio negócio Muito bom Mas só para você ter uma ideia, no Brasil, esse foi o quarto mês consecutivo Em que as demissões superaram as contratações Nos últimos 12 meses, o país já perdeu mais de 778 mil empregos de carteira assinada De acordo com reportagem do jornal Globo, publicada no último dia 22 O Brasil pode perder 1,3 milhão de postos de trabalho somente este ano Realmente lamentável isso aí E aí